Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Esse é um vlog que tá sendo muito pedido por você. A gente mudou, tá com uma semana e eu não fiz o tour pela casa vazia, então vou fazer hoje o tour pela casa arrumada, do jeito que tá, do jeito que vai ficar. A nossa casa é uma casinha pequena, ela não tem dois quartos, tem só um quarto. E eu vou explicar como é que a gente tá arrumando pros meninos dormirem e como nós estamos vivendo aqui. Então bora lá, cuida! Já deixa o teu joinha, abençoar, se inscreve no canal se ainda não for inscrita. O Luiz tá aqui e vai mostrar como a mamãe é a caja nova. Bora mostrar a caja nova? Vamos lá! Olha só, a dona da casa! Aqui ficou a nossa sala, olha só. Ficou computador, os instrumentos, já dá pra ver a cozinha ali, né? Aqui ficou a sala, ó. A gente não pegou ainda o sofá, tá na casa da minha mãe, que a gente esqueceu no dia da mudança. E ainda não fomos lá pegar. Ali ficaram os meus livros, os livros dos meninos. Eu vou chegar mais perto. Ó, esse cantinho aqui foi o... Eu tava lendo a bíblia agora há pouco. Aí eu nem mexer ainda, que eu ainda vou guardar. Aqui ficaram os nossos livros. Essas coisas ficavam no quarto dos meninos antes. Agora ficaram aqui. Aí ficou esse cantinho da leitura. Ficou o meu puff, que eu recebi lá da loja Barroso Estofados. A sala, ó, ficou assim. Aqui a televisão, que antes era na parede. A gente decidiu deixar assim. Aqui ficaram... Tem algumas coisas ainda que tem que arrumar. Tem uma caixa de bíblias, que a gente trabalha com vendas de bíblias. Então, tem algumas aí. Aqui ficaram os brinquedos dos meninos, que antes ficavam no quarto também. Como é que eles estão dormindo? Eles estão, os dois, na sala. Ó, aqui fica uma rede. A rede da Bela, que eu tava colocando no vídeo pra dormir. E nesse outro espaço aqui, ó, fica a rede do Bergui. Então, os dois estão dormindo na rede. A gente não vai separar o compartimento. Porque a casa não é nossa, né? A casa é alugada. E a gente vai deixar como tá mesmo. Na hora de dormir, a gente arma a rede. Durante o dia, a gente deixa a rede assim no cantinho. Não tem nenhum problema. Tá bem ajeitadinho. Não tem problema nenhum pra gente. E agora vamos... Ó, aqui tem brinquedo do Luís, que ele tava brincando. A bicicleta. A Belinha tá aqui. Aí, aqui ficaram os instrumentos, né? O cantinho da gente. Quem usa mais aqui esse canto é o Bergui e o Isaías. O Bergui toca teclado. O Isaías toca sax. Ele também toca violão. E esse é o cantinho dos instrumentos. Agora vamos pra cozinha. Aqui ficou a mesa. Aqui é o cantinho do café. Aqui fica a garrafa do café. E as xícaras. Tem que ajeitar ainda e colocar algumas coisinhas pra decorar. Mas vai dar certo. Aqui ficaram os eletrodomésticos, né? Fez os... Todos esses móveis foi o Isaías quem fez, né? As madeiras. Tudo de madeira. É o Isaías quem faz. Aqui ficaram as coisas de comida pra não ficar no chão. Vamos entrar na cozinha. Esses armários foram os Isaías que fez. Vocês lembram, né? Lá das outras casas. Aqui ficou o fogão. Dá pra ver, né? Esse armáriozinho também foi o Isaías que fez. A gente trouxe. Que deu certinho aqui. E assim ficou a cozinha, ó. Ela não é muito pequena. Nem é muito grande. Foi ideal pra gente. Aqui ficou o leite. Aqui é pipoca, cuscuz, açúcar e arroz. Lá em cima tem a farinha de trigo que eu coloquei naquela vasilha. E o de cima é farinha lá que tá de fazer mingau. Aqui ficaram as minhas forminhas de fazer tortinha. A minha bandeja de bolo. Aí ali é o quintalzinho. Que é bem espaçoso também. A máquina de lavar ficou aqui. Protegida do sol, ó. Tem um negócio aqui que protege. Sai. E aqui a gente tem de roupa. Nessa porta aqui tem o banheiro. E aqui é voltando pro quarto e pra sala. Aqui tem o brinquedo do Luiz. Que agora ele brinca em todo canto da casa. Mas depois ele junta. Aí que ficou o quarto, ó. O Luiz dorme aqui nessa rede. O guarda-roupa. O que mais? Deixa eu focar. O nosso armário que também foi o Isaías que fez. Aqui a cômoda que fica as roupas dos meninos. Aqui a cama que tava arrumada, mas já bagunçaram. E esse banheiro, ó. A porta do banheiro também dá pro nosso quarto. Ficou assim, ó. Em cima tá o sax do Isaías que ele tava tocando. E ficou desse jeito o quarto. A sala também já mostrei. A casa ficou arrumadinha. E o que você achou? Comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia. O canto que a gente mais fica mesmo é aqui na sala. Nesse cantinho. Como eu falei, os brinquedos ficam no chão. Mas depois ele guarda. A casa que tem criança não fica arrumada, né? Fica organizada. Arrumada não. E foi esse o tour pela nossa casa arrumada. Vocês pediram e eu vim aqui mostrar, né? Não tem muita coisa pra mostrar, mas é o nosso cantinho. Nós estamos muito felizes por termos um cantinho pra morar. Já moramos em vários lugares, em várias casas, de todos os jeitos. E agora estamos aqui até que coisas novas aconteçam, né? A gente é grato ao Senhor pelo que nós temos hoje e agora, nesse momento. A cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais a ser grato por aquilo que já tem. Tem muitas pessoas hoje que não tem onde morar, que não tem pra onde ir. Eu já estive nessa situação por alguns dias de não ter uma casa. E hoje, muito mais que antes, eu agradeço a Deus por ter um teto, por ter um quarto, por ter uma sala, por ter uma pia pra lavar as louças. Nas coisas pequenas, nós conseguimos ver o cuidado de Deus. Eu não sei qual é a tua situação, se você mora de aluguel, se você mora na casa própria, se você mora na casa de um parente. Se você não tem onde morar, não tem uma casa e sonha com isso, entregue ao Senhor esse sonho e vive o seu agora, vive o seu momento. Não importa se seja uma casa muito grande ou uma casa pequena. O que importa é que você tenha paz dentro de você. O que importa é que você acorde de manhã e tenha saúde. E se você, nesse momento, minha amiga, não tem saúde, eu oro e peço ao Senhor pela tua vida, pra que você tenha a sua saúde restaurada. E que você possa viver a vida com abundância. Não se entristeça pelo aquilo que você não tem, mas agradeça pelo aquilo que você já recebeu. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O tu pela nossa casinha. É, estamos aqui há uma semana, como eu falei, cheia de sonhos, de planos. Estamos recomeçando. O Luiz tá aqui aprontando quando eu tô gravando. E você vai ver por aqui muitas receitinhas, muito vídeo de organização, muito vídeo de coisas boas. Vamos compartilhar aqui coisas boas. Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Receita é o que eu mais gosto de fazer. E falar sobre organização. Aos poucos, a gente vai retomando a rotina. Vai começar as aulas. Eu vou ter mais um pouco de tempo pra gravar vídeo, gravar conteúdo. Siga o nosso Instagram, que é um casamento em construção. Esse aqui, ó. Pra você tá mais pertinho de nós. O Luiz tá aprontando. E a gente se vê por aqui, nesse mesmo canal. Nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Vem cá, vem cá, vem cá. A paz do Senhor e tchau.